Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para nos prepararmos para concursos públicos, ok? E especificamente para os concursos de coordenador e ATE de 2019. E nada melhor do que nos prepararmos num curso adequado, aquele curso que a gente sabe que nos prepara da forma correta, atualizada. Então procurem os canais da Getusp para poderem acessar os cursos para os concursos, em relação aos concursos para coordenador e ATE. E vocês realmente terão aulas que serão extremamente importantes no preparo de cada um de vocês para os concursos. Então procurem os canais da Getusp. E nós vamos aqui hoje, na verdade, nessa aula, especificamente, nós vamos entender melhor alguns detalhes sobre o ECA, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E assim, o que eu sempre me preocupo e sempre começo nas minhas aulas, e isso é de extrema importância, é que nós possamos estudar da forma adequada e uma legislação atualizada. Então aqui nós estamos, na verdade, destacamos apenas dois artigos que foram atualizados no Estatuto da Criança e do Adolescente, e atualizados agora, recentemente, em 2019. Então nós vamos só fazer um preparo rápido só dessas atualizações do Estatuto da Criança e do Adolescente, para a gente entender melhor como é importante nós estudarmos a legislação atualizada. Porque quando sai o edital lá do concurso, ele nos cobra a legislação atualizada. Se nós pegarmos aí um Estatuto da Criança e do Adolescente do ano passado, um texto do ano passado, já está desatualizado. Ou seja, nós veremos aqui, nessa pequena aula, uma atualização do ECA em dois artigos de extrema importância. Ok? Então, vamos nos preparar, procurem os canais da Getusp, para o preparo, para um curso adequado e correto, atualizado, para que vocês possam estar bem preparados para os concursos de coordenador e ATE 2019. Então, nós temos aí algumas atualizações do ECA, como eu falei. Então, vamos lá. É uma pequena... Aqui, minha formação em Direito, para quem já teve a oportunidade de nos ver nas aulas presenciais e até mesmo pelas videoaulas, sabe que eu leciono há muito tempo na área educacional, tenho acompanhado todos os concursos e realmente tenho, assim, um carinho especial pela legislação na área educacional, algumas especializações na área e gosto bastante de falar sobre a legislação educacional. Ok? Então, vamos lá. Todas as vezes que eu falo de Estatuto da Criança e do Adolescente, eu não consigo falar do Estatuto sem destacar esses três tópicos. Para quem já assistiu minhas aulas, vai lembrar que esses três tópicos nos ajudam na hora do concurso a responder diversas perguntas. Diversas. As vezes a gente fica lá na dúvida, né, entre duas alternativas e fala assim, puxa vida, Richard, eu eliminei todas e fiquei entre duas alternativas e é sempre assim, Lady Murphy, né? Fica entre as duas e às vezes um detalhe é que vai me levar à resposta correta. Então, todas as vezes que nos depararmos com alguma questão no concurso em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, lembre-se desses três tópicos, que são essenciais. Eles estão num contexto dentro do ECA, mas aqui eu trago destacado para a gente poder realmente guardar com carinho na hora do concurso e lembrar desses três tópicos. Então, vamos comentar rapidamente os três. Proteção integral à criança e adolescente. Então, quando eu me deparo com uma questão de Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho que lembrar o seguinte. O que importa para a lei, nesta lei, é a proteção integral da criança e do adolescente. Ou seja, seja qual for a situação, eu sempre tenho que pensar na questão o que é melhor para a criança ou para o adolescente. E assim, me ajuda bastante a chegar na resposta correta, ok? Segunda, segundo tópico importante para nós, para relembrarmos apenas, para depois a gente entrar nos dois artigos que foram alterados aí em 2019 no ECA. Vamos lá. É dever de todos. Por quê? Fica aquela dúvida, né? Puxa, Richard, mas eu não era o responsável pela criança, eu não era o responsável pelo adolescente, né? Ah, mas estava a 300 metros da escola, eu tenho a obrigação de tomar uma providência? Sim, sim. E quem tem a obrigação de tomar uma providência? Todos. É dever de todos. Então, aquelas pegadinhas que a gente costuma se deparar no concurso, né? Ah, estava a 100 metros e 2 centímetros da escola. Não importa. É dever de todos. Se nós nos deparamos com uma situação de uma criança ou um adolescente em risco, é dever de todos nós tomarmos uma providência. Então, tome cuidado com as pegadinhas. Esse tópico nos ajuda a responder diversas questões, inclusive dissertativas, ok? E o terceiro tópico, só para a gente relembrar, né? A condição peculiar da criança ou adolescente como pessoas em desenvolvimento. O ECA, ou Estatuto da Criança e Adolescente, ele repete isso diversas vezes, diversas vezes durante o texto da lei. Ou seja, por quê? Porque eles realmente são pessoas em processo de desenvolvimento. E isso vai ligando uma coisa à outra. Por isso que a lei protege integralmente, ok? Mas, para que nós possamos entender melhor, né? Essa proteção integral, esse dever de todos, essa condição deles de criança e adolescente como pessoas em desenvolvimento, a gente precisa entender também quem é criança e quem é adolescente. Até para entendermos também o artigo que foi alterado lá em relação à autorização para viajar, perfeito? Então, relembrando, esses três tópicos eu sempre comento nas minhas aulas, mas é de extrema importância e ele nos ajuda muito lá na hora do concurso. Proteção integral, ok? Seja qual for a situação, o que importa é o bem-estar da criança e do adolescente numa questão de voltada para o ECA. É dever de todos, não importa quem era o responsável e quem não era, é dever de todos tomarem as providências para a proteção integral. E as crianças e adolescentes são pessoas em processo de desenvolvimento, ok? Nas nossas aulas de ECA, eu explico melhor esses três tópicos, vou mais a fundo, mas é isso, é só para a gente relembrar e entender melhor essas atualizações do ECA que nós veremos hoje, perfeito? Então, vamos lá. Vamos só relembrar quem é criança e quem é adolescente, porque senão a gente não consegue entender a modificação que houve lá no artigo que foi atualizado, no artigo que fala sobre autorização para viajar. Vamos relembrar rapidamente. Óbvio que nas minhas aulas de Estatuto da Criança e Adolescente, eu vou mais a fundo, dou bastante exemplos para a gente facilitar o entendimento, mas eu já vou explicar aqui de uma forma que já dá para a gente determinar quem é criança e quem é adolescente pela lei, ok? Vejam que o próprio artigo primeiro, ele repete aquele nosso tópico que nós acabamos de ver, né? Esta lei foi feita para a proteção integral da criança e adolescente. E considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Nossa, Richard, já me deparei com diversas questões em relação à idade de criança e adolescente, às vezes eu fico em dúvida, né? Como é que eu faço? É bem simples, vamos lá. Vamos estudar da forma adequada, correta e atualizada. Criança até 12 anos incompletos, ou seja, até 11 anos, 11 meses e 29 dias. Fez 12 anos, já é adolescente, perfeito? Então, criança é mais fácil de a gente lembrar na hora do concurso. É até 12 anos incompletos, tá? Então, 11 anos ainda é criança. Fez 12, já é adolescente, perfeito? Então, perfeito. Vamos lá. Até 11 anos, criança. Vamos ao adolescente. O adolescente confunde um pouco pelo texto da lei, mas na hora do concurso eu não posso ter dúvidas, ok? Então, adolescente, a lei diz assim, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então, quando a gente lê aqui no texto da lei, a gente pensa assim, bom, Richard, se eu estou lendo aqui, adolescente, aquela entre 12 e 18 e não está me dizendo incompletos, né? Eu sei que surge essa dúvida na hora que a gente dá uma lida aí no texto. Então, inclui o de 18. Então, Richard, deixa eu entender. O adolescente é quem? De 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18? Não. A lei é bem clara. Aquele entre 12 e 18 anos de idade, ok? Então, quem são os adolescentes? 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos e 17 anos de idade. Fez 18 é maior, fez 18 já não se enquadra na condição de adolescente, ok? Então, Richard, mas na hora da prova eu já vi em vários concursos quando cai a teoria, ou seja, o texto da lei, né? Não cai perguntando em relação à idade, mas cai o texto, né? Perguntando lá, ah, adolescente. Aí vem lá a letra A, aquela entre 12 e 17 anos de idade. E aí lá na letra D, né, aquela entre 12 e 18 anos de idade, qual que eu respondo? Não tenham dúvidas. O texto da lei é esse. Esse é o texto, é assim que eu tenho que responder, ok? Quando cai na teoria, adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade. Lembrando que entre 12 e 18. Não quer dizer que inclui 18 anos como adolescente, ok? Cuidado com isso nas pegadinhas de concurso, perfeito? Então, para trocar em miúdos e ficar facinho, e depois nas nossas aulas de ECA, a gente vai mais a fundo com exemplos, detalhes, né? Só para a gente ter uma ideia aí, quem é criança e quem é adolescente, para entender a atualização do ECA. Criança, até 12 anos incompletos, ou seja, até 11 anos de idade. Fez 12 anos, é adolescente. Quem são os adolescentes? 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16 anos e 17 anos. Fez 18, não é mais adolescente, ok? E só para dar, assim, uma pitada das nossas aulas aí, né? O parágrafo único, ele fala, nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente esse estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Nossa, Richard, você acabou de dizer que adolescente é só até 17, fez 18, já não é mais adolescente. Exatamente. E aí, quando a gente está estudando o ECA lá, mais a fundo, eu explico direitinho com detalhes e exemplos, mas vamos só ter uma ideia aqui. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente, ou seja, é uma exceção esse estatuto às pessoas. Vejam que a lei já não trata mais nem de criança, nem de adolescente. Ela trata de pessoas, perfeito? E isso é importante nós destacarmos. Por quê? Quando que se enquadra, quando que se encaixa esse parágrafo único? Quando? Vamos dar um exemplo aí. O adolescente, de repente, praticou, lembram? O adolescente pratica crime ou contravenção penal? A criança pratica crime ou contravenção penal? Nenhum dos dois, né? Eles praticam atos infracionais, ok? Então, cuidado com esses termos. Isso ajuda na prova também. Então, quando ele pratica um ato infracional, digamos que ele seja um adolescente já com 17 anos, nós sabemos que existem algumas medidas que são de algum período, de um tempo. Por exemplo, uma medida de internação pode chegar até 3 anos, perfeito? E se ele praticou o ato com 17 e recebe uma medida de 2 anos, por exemplo? Vai chegar até os 19 anos de idade. Então, vejam. Como ele praticou o ato ainda quando adolescente, excepcionalmente, ele continua se utilizando do ECA para ter a penalidade, não, desculpem, a medida prevista para ele, né? Porque ele não recebe penas. Não existe penas para crianças e adolescentes. Existem medidas, ok? Medidas de proteção e sócio-educativas. Então, vejamos. Digamos que ele tome, ele pratica um ato infracional com 17 anos e receba uma medida de 2 anos, por exemplo. Vai até os 19. E por quê? Porque ele é amparado nesse parágrafo único por um ato infracional que ele praticou quando ainda era adolescente, perfeito? Agora, se ele pratica depois que fez os 18, aí é outra história. Ele não se enquadra aqui, porque ele já não é mais adolescente, tá bom? Então, isso era só para a gente relembrar as nossas aulas, para entendermos as atualizações do Estatuto da Criança e Adolescente que nós temos aí, perfeito? Então, vamos lá. Foram atualizados, na verdade, alguns tópicos aí, que nós vamos ver no próximo artigo. Do direito à vida e à saúde. Esse artigo 8º A, ele foi incluído, na verdade, em janeiro de 2019, bem recente, né? Ele foi incluído aí no Estatuto da Criança e Adolescente, agora, recentemente, em janeiro de 2019. Dizendo o seguinte, fica instituída a Semana Nacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Ou seja, todos os anos agora, de acordo com a lei, na semana que caiu, dia 1º de fevereiro, aquela semana tem que ser a Semana Nacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência. Tem que se tratar sobre esses assuntos nas escolas, né? E esse é o objetivo aí da lei. Qual? Disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Perfeito? Esse é o objetivo e esse é o texto que foi incluído aí com o artigo 8º A, tá bom? E o parágrafo único, ele só complementa, dizendo, as ações destinadas a efetivar o disposto no CAPT, ou seja, no que está no 8º A desse artigo, ficarão a cargo do poder público em conjunto com organizações da sociedade civil e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Por quê? É o público alvo dessa determinação, né? Desse objetivo maior aí de disseminar informações sobre medidas preventivas sobre a redução da incidência da gravidez na adolescência. Então, o público alvo são os adolescentes. Portanto, serão dirigidas prioritariamente, cuidado com a palavra, não é exclusivamente, eu sempre comento isso nas minhas aulas, cuidado com exclusivamente, prioritariamente, respectivamente. Prioritariamente, ou seja, a prioridade é dirigir ao público adolescente, que é o público alvo, que vai realmente ter mais, vai realmente, assim, vai atender às questões que foram previstas aqui, para que possa chegar ao objetivo maior, que é educar e contribuir para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Perfeito? Então, artigo novo, oitavo A, recente, 2 de janeiro de 2019, foi incluído aí no Estatuto da Criança e Adolescente, mas bem simplesinho, né? Na semana que cai o dia 1º de fevereiro, naquela semana é a Semana Nacional da Prevenção da Gravidez na Adolescência. Perfeito? Esse é bem simplesinho. Vamos lá ao próximo. Em relação à autorização para viajar, na verdade, houve uma modificação, uma alteração no artigo 83. Então, eu trouxe o texto anterior aqui, não para confundir, muito pelo contrário, para a gente entender o que foi modificado nesse artigo. Perfeito? Isso é muito importante. Por quê? Puxa, Richard, agora eu vou entender melhor por que nós relembramos quem é criança e quem é adolescente. Óbvio que o foco desta aula é nós estudarmos as atualizações, que é o artigo oitavo A e o 83. Mas eu precisei relembrar sobre quem é criança e quem é adolescente para nós entendermos melhor aqui o artigo 83, essas mudanças do artigo 83. Por quê? Olha como era o texto anterior do artigo 83, que não está mais válido, ok? Por quê? Ele foi alterado pela Lei 13.812, de 16 de março de 2019. Super recente também, né? Então, é isso que eu falei lá no início, procurem os canais da Getuspe para poderem ter a oportunidade de fazer um curso adequado, atualizado, e nós nos preocupamos muito com isso, em trazer sempre a legislação de forma atualizada, correta, adequada e mais acessível possível para a gente entender melhor as pegadinhas de concurso e poder responder da forma adequada lá e estar melhor preparados na hora do concurso. Perfeito? Então, vamos lá. Olha o texto anterior. Vejam, antigamente, antes de março de 2019, da Lei 13.812, se fosse adolescente e qualquer adolescente... Nossa, Richard, mas espera aí, agora eu entendi melhor. Antes só proibia a criança, né? Ou seja, dizia, nenhuma criança poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhada dos pais responsáveis. Então, Richard, deixa eu entender melhor. Quer dizer que até março, dividindo aí quem é criança e quem é adolescente, criança nós já sabemos, é até 12 anos incompletos, ou seja, até 11 anos de idade. Então, quer dizer que 12, 13, 14, 15, 16, 17 são adolescentes e quer dizer que o de 12 anos já poderia viajar desacompanhado dos pais? Sim, sim, sim. Porque a lei só proibia a criança. Então, vejam, quem era adolescente não tinha nenhuma determinação legal aqui em relação à autorização para viajar. Então, o texto atual, ele trouxe uma mudança realmente significativa, tá? Em relação à idade de quem pode viajar e como viajar e como se dá essa autorização para viajar. Então, olha o que o texto novo trouxe para nós. E agora, para os concursos, estamos nos preparando aí para a coordenadora e a T.E., tenham em mente o seguinte, o que vale é o texto atual. O texto anterior já não tem mais validade. Ele foi alterado por essa lei 13.812, de 16 de março de 2019, trazendo o texto atual que diz assim, Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da Comar, quando reside desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Vejam que mudança significativa. Se nós fizermos uma comparação entre o texto antigo e o texto atual, antes só tinha essa determinação para quando fosse criança. Então, a criança é que não podia viajar desacompanhado dos pais lá para fora da Comarca. Hoje não. Hoje, pelo texto atual, está bem claro aí, né? Nenhuma criança ou adolescente menor de 16, ou seja, aumentou um pouquinho a determinação até o adolescente menor de 16. Incluiu quem, então, aqui nessa história? Criança continua normal, continua não podendo viajar sem autorização ou desacompanhada, né? E acrescentaram quem? Os adolescentes menores de 16. Então, eles acrescentaram quem aqui no artigo 83? Os de 12 anos, 13 anos, 14 anos e 15 anos de idade, ok? Então, menores de 16 anos de idade, está bem claro aqui. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos de idade poderá viajar para fora da Comarca onde reside e desacompanhar dos pais ou dos responsáveis sem expressa autorização judicial. Então, quem se enquadra aqui? Todas as crianças e os adolescentes menores de 16. 12 anos, 13 anos, 14 anos e 15 anos, perfeito? Por isso que, para que nós pudéssemos ter essa atualização e estudar essa atualização do ECA, nós fizemos um pequeno lembrete aí, lá do artigo 2º, de quem é criança e quem é adolescente. Só para a gente relembrar exatamente as idades e tal. Mas é claro que nas minhas aulas eu explico muito mais a fundo em relação às crianças e adolescentes, com exemplos, para a gente não esquecer nunca mais. Mas já deu para a gente ter uma ideia, né? Criança até 12 anos incompletos, adolescente entre 12 e 18. Então, crianças até 11 anos, adolescente 12, 13, 14, 15, 16, 17. Quem se enquadra aqui no artigo 83? Crianças todas até 11 anos de idade e os adolescentes menores de, até menores de 16. Então, os de 12, 13, 14 e 15 anos, perfeito? Então, vamos lá. Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. Mas ele tem alguns parágrafos importantes também nesse artigo, ok? Que foram modificados e que eu vou explicar também. Vamos lá. Parágrafo 1º. A autorização não será exigida quando? Então, vejam, a priori, o que a lei diz? Precisa da autorização. Mas aí o parágrafo 1º falou, olha, dependendo das circunstâncias, dentro dessas situações, não precisa da tal autorização. Quando que eu não preciso da respectiva autorização? Primeiro, letra A. Tratar-se de comarca contígua a da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação. Então, vamos dar uma paradinha aqui só para a gente entender melhor. Então, comarca contígua, né, são aquelas vizinhas, né, próximas. Mas próximas e que sejam na mesma unidade da federação, ou seja, se na mesma unidade da federação. Se não está mudando de estado, eu não estou indo de um estado para outro. Porque, às vezes, né, a comarca é contígua, é próxima, mas eu já estou atravessando de um estado para o outro. Então, o que a lei quis dizer aqui? Tratar-se de comarca contígua, ou seja, vizinha ali, né, próxima, a da residência da criança ou do adolescente menor de 16 anos, se na mesma unidade da federação. Então, nesse caso, ou seja, nesses casos onde a comarca é contígua, próximo da residência da criança ou do adolescente menor de 16, e dentro da mesma unidade da federação, ou seja, dentro do mesmo estado, sem problemas, não precisa dessa autorização, ok? Vamos continuar, ainda dentro do parágrafo primeiro da letra A. Ou incluída na mesma região metropolitana. E aí, é bem assim, quando a gente se depara com essa situação na lei, mesma região metropolitana, a gente fala, puxa vida, mas o que inclui a região metropolitana? Então, eu trouxe aí como exemplo, para facilitar nossos estudos, só para a gente ter como exemplo, a região metropolitana de São Paulo concentra 39 municípios. Então, todos esses municípios fazem parte da região metropolitana. Então, não teria problema, não precisaria da autorização. Então, só como exemplo aí, o ABCD que a gente conhece aqui em São Paulo, que é Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, entre outros. São vários municípios aí que se enquadram como região metropolitana de São Paulo. Então, esse é só um exemplo. Eu sei que podemos, de repente, estamos estudando aí em várias regiões. E, ah, puxa, Richard, mas eu não entendi muito bem, eu não conheço muito bem São Paulo. O que quer dizer aqui, eu trouxe o exemplo só para facilitar, para a gente entender o seguinte. A região metropolitana de São Paulo inclui vários municípios. E essas regiões que eu comentei aqui no meu exemplo, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, estão bem próximas aqui à capital de São Paulo. Então, a lei diz o seguinte, quando tratar-se de comarca contigo a residência da criança ou do adolescente menor de 16, se na mesma unidade, ou seja, no mesmo estado, incluída na mesma região ou incluída na mesma região metropolitana, tudo bem. Não precisa da tal autorização que o CAPT lá do artigo exige. Perfeito? Letra B. Também não será exigida quando a criança ou adolescente menor de 16 anos estiver acompanhada. Aí, vamos lá. Então, primeiro, em relação ao território. Dependendo da região que ela vai, se é ali comarca contígua, ou na mesma região metropolitana, não é em outro estado, não precisa da autorização. Então, aqui na letra A, ele tratou sobre a parte territorial. E na letra B, ele tratou sobre com quem está ou com quem estão essas crianças e adolescentes. Perfeito? Ah, ele está com o ascendente ou colateral maior, tem que ser ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau. Nossa, Richard, aí eu vou ter que estudar um pouquinho na parte de direito. Não, eu já trouxe aqui alguns exemplos para facilitar os nossos estudos, ok? De ascendente ou colateral maior, até o terceiro grau, comprovado documentalmente o parentesco. Então, veja. Na letra A, está dizendo, não se exige lá autorização em razão do território, se for comarca contígua ou na mesma região metropolitana e dentro da mesma unidade da federação. Perfeito? Até aí, em relação ao território. Na letra B, eles trataram especificamente de com quem, né, quem está acompanhando essa criança ou adolescente menor de 16. Então, se for uma criança ou um adolescente de 12, 13, 14 ou 15 anos, estiver acompanhado de um ascendente ou um colateral maior até o terceiro grau, e, desde que comprove com o documento o parentesco, não precisa da autorização. Perfeito? Ah, Richard, e quem seria ascendente aí ou colateral maior? Vamos lá. Eu trouxe alguns exemplos aqui para facilitar. Porque, de repente, a gente se depara lá na prova com uma pegadinha e vem lá. Ah, o adolescente de 14 anos acompanhado do seu, exemplo, do seu irmão maior e comprovado documentalmente, precisa da autorização? Não, se ele estiver com o irmão dele, né? O irmão dele for maior de idade, ou seja, tem 18 anos ou mais, tá? E for comprovado documentalmente que é irmão, sem problemas, a lei não exige a tal autorização. Perceberam? É isso que a lei quis fazer. Proteger, lembram do tópico primeiro lá? Proteger integralmente a criança e adolescente. Então, para que não tenha problemas aí de uma... Ah, para a criança já tinha essa exigência, mas para o adolescente menor de 16, não tinha ainda. Então, para evitar qualquer problema que ocorra com esse menor de 16, né? Seja criança ou adolescente, a lei estipulou essas regras para a questão de autorização para viajar. Então, a princípio tem que ter autorização para os menores de 16, para as crianças e adolescentes menores de 16. Porém, não vai ser exigida autorização quando? Na letra A, em relação ao território, como eu expliquei, né? Se for comarca contígua ou incluída na mesma região metropolitana, desde que dentro da mesma unidade da federação. E a criança ou adolescente menor de 16 estiver acompanhado. Vamos lá. De ascendente ou colateral maior, até terceiro grau, comprovado documentalmente. Quem seria ascendente? Avó, bisavó. Quem seria colateral? Irmão, tio, se for até terceiro grau e comprovar documentalmente que está lá com a criança ou com o adolescente menor de 16, não precisa da tal autorização. Perfeito? E, número 2 aí da letra B. De pessoa maior expressamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. Ah, Richard, deixa eu entender melhor então. Na letra A está falando sobre o território, na letra B está falando sobre com quem essa criança ou esse adolescente está. Ah, exatamente. Se ele estiver com um ascendente ou um colateral maior, até terceiro grau, e comprovando documentalmente, não precisa da autorização. Mas, se ele estiver com uma outra pessoa desconhecida, que não é ascendente ou colateral, até terceiro grau. Ah, uma outra pessoa que não tem esse grau de parentesco. Pode. Pode, mediante expressa autorização. De quem? Pelo pai, mãe ou responsável. Perfeito? Então, relembrando. Parágrafo primeiro, ele fala que não precisa da autorização nessas circunstâncias. Na letra A, em razão do território. Na letra B, em razão de com quem está essa criança ou esse adolescente. Lembrando, criança ou adolescente menores de 16 anos de idade. Isso vale para as crianças todas e adolescentes de 12, 13, 14 e 15 anos. Perfeito? Então, vimos aí essa atualização importantíssima do nosso Estatuto da Criança e Adolescente, tanto no artigo 8º A, que foi acrescentado, quanto no artigo 83, que foi alterado, pela lei de 16 de março de 2019. E para nós finalizarmos essa nossa apresentação, o parágrafo segundo diz que a autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais do responsável, conceder a autorização válida por dois anos. Ou seja, essa autorização aí que os pais podem pedir para conceder a alguém, para que possa viajar com o seu filho menor, ela pode ser válida por até dois anos. Tá bom? Então, vimos aí, não tem segredo, é uma legislação atualizada, tranquila, mas que nós podemos ficar tranquilos de estar estudando da forma correta, adequada, num curso adequado, atualizado, como é o do Getuspe. Perfeito? Então, procurem os canais do Getuspe, agradeço a todos pela atenção, parabéns a todos os educadores, bons estudos e nos vemos na próxima aula. Obrigado e até a próxima.